Muito bem gente, no vídeo de hoje eu vou reagir, eu vou assistir os melhores vídeos de usual memes que tem na internet E se você entrou nesse vídeo pra dar umas boas risadas e divertir um pouco comigo Já deixe seu like aqui embaixo, porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com um like eu consigo ver se você gostou ou se você não gostou E aí dependendo do seu like eu posso trazer mais vezes, tente não rir e também posso parar de trazer E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu sou vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite E se você não estiver inscrito, você não vai receber os próximos conteúdos Então gente, deixa eu gravar a tela aqui, porque já vou começar esse tente não rir insano o que eu vou fazer com vocês Muito bem gente, eu vou começar a gravar aqui a tela, já tá aparecendo pra vocês aqui a tela E eu vou entrar aqui no Youtube e procurar por usual memes, eu não sei falar É isso daqui, eu vou escolher um aqui e vou reagir com vocês e vamos fazer um desafio Vamos ver quem ganha, eu ou você Aí depois no final você escreve se você riu quantas vezes, se você não riu e a gente compara pra ver quem ganhou Fechou? Então bora, vai, vamos pegar esse daqui Primeiro vídeo Esse cara aqui, eu acho que eu já vi esse É, eu já vi Vamos pegar outro aqui Vamos pegar esse Vai, vamos começar, valendo já Não pode rir Ué, o que aconteceu? O louco Gente, hoje eu não tô bom pra rir, eu tô sério hoje Vamos ver O cachorro Não pode rir Vai gente, um a zero pra vocês Não posso rir Oxi Oxi Não, não, não Esse cachorro vai avançar Hum, esse cachorro vai avançar, certeza Avançou Esses daqui eu não entendo porque é borrado Mas vamos ver Vamos entrar com o dentro da banheira Ô louco Gente, caiu tudo no chão O miojo que ela tava fazendo Então tá 2 a 0 pra vocês Não, não é, não tô contando meus pontos Se eu não ri, é ponto meu Ah, então nem perdi as contas Eu não vou falar que conta que tá, quanto que não tá Porque senão eu vou perder Porque é vários vídeos aqui Aí os vídeos que eu não ri eu vou ganhar pontos Mas só um aí Quem riu menos ganha Tipo assim, eu e você Se eu ri 3 vezes, você riu 2, você ganhou Então vai contar pelo número de vezes que eu ri Eu já ri 2 vezes Então bora continuar esse vídeo, gente O que foi isso? A perereca? Eu ri 3 vezes, gente Por que que tem uma perereca dentro do carro? Ai, ai Não é possível, cara Se a gente inventa cada coisa Ih, entrou um cílio dos meus olhos Aí, saiu Gente, eu tenho os cílios muito grandes Aí eles entram nos olhos com muita facilidade Então vai, bora pro próximo vídeo Ué Vamos ver de novo, que eu não entendi Não tem sabão Eu acho que nem água não tem Nem papel Ué Que isso? Olha o leão Não é possível Vamo ver Vamo ver O outro Ah lá O cara tá pegando o vácuo do caminhão Acho que ele está segurando no caminhão Tá 80 km por hora O cara tá pedalando Quatro vezes já Rui, gente O barulho é esse, cara Tenta fazer Eu esqueci o nome que é isso Mas eu vou tentar achar e colocar Aqui do lado pra vocês E gente, na câmera Por causa que essa luz aqui é mais forte Tá focando na luz e não em mim Olha isso Por isso que minha cara tá escura Deixa eu tentar voltar o foco aqui, gente Só um minuto Aí, voltou já Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ir aqui na aplicativa da minha lâmpada Que ela tem um software E aí eu vou baixar a luminosidade Se eu baixar aqui Olha lá Ela fica mais fraca Vou deixar mais ou menos aqui na metade Só pra ter uma luzinha aqui Fica iluminada E eu tava comendo um filho antes de começar esse vídeo Por isso que esse filho tá aqui Mas é muito bom Vai, bora Bora continuar esse vídeo E vamos ver quem vai ganhar Vamos, cara, aqui Não sei porque tem essas imagens embaçadas Não sei o que eu tô colocando, gente Que isso? Um secador? Ué, esses deles não tem graça Vamos, sapo Olha o barulho aí, véi Ah não, não dá Olha o barulho que ele faz Na hora que bate na geladeira Na porta Eu não sei Escuta, ó Não dá Não dá Não dá O canguru Quero que ele quer entrar dentro da casa Ele quis pular pra dentro da escada Ele queria entrar dentro da casa e como tinha uma escada Ele queria pular pra cima da escada Ah, nem sei, até perdi as contas de quantas vezes eu já ri Ué, é um simulador Botou um vinho pra ele, eu acho E o avião tá caindo lá Caiu Ué, aqui tem um tigre dentro da coisa Olha, a sufoca em cima do barco Caramba, essa sufoca tá bem, tá bem cheia A girafa O tamanho da língua dela Esse cara é pavorado lá dentro do carro Ué, a zebra também Deve ser lá na África, certeza Certeza que é na África Ah não, gente, olha isso Olha lá, tocando piano Ai, gente, não dá com esses vídeos aqui Tá acabando já Agora tá tudo embaçado, olha lá Colocou uma moeda dentro da cenoura Colocou... A semente de girassol Lixou, pintou de novo Botou dentro da... Esse negócio que se fica aí Bino Acho Ah não Não é possível, cara Isso tudo Isso tudo pra eles conseguirem Esconder uma moeda Uma moeda Essa moeda deve ser do quê? 200 milhões de dólares? Certeza Agora olha esse Esse cara Eu não entendi Ah, gente, isso aí Não achei muita graça não Vou falar pra vocês Na verdade Não curti muito não Cara, só eu queria ir na loja Tudo E gente, eu perdi Tenho certeza Eu rio de qualquer coisa Engraçada aí Que eu vejo Eu curto muito assistir Gente não rir E pelo visto eu ri, né Pelo visto nada Pelo visto eu perdi, na verdade Gente, se você tá gostando do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Porque como eu falei no início O like é uma espécie de termômetro pra mim Com ele eu consigo saber Se você gostou Se você não gostou Eu consigo medir Se você gostou Se você não gostou Que aí eu posso trazer mais vídeos Se inscreva nesse canal Porque nesse canal serve toda segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite E se você não estiver inscrito Você vai perder os próximos conteúdos Me siga nas minhas redes sociais aqui Que tá aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram A galera de lá sabe muito mais rápido Do que vocês aqui do YouTube O que que vai sair aqui nos vídeos Porque lá eu peço ideias de vídeos Eu converso com as pessoas lá Interajo mais lá E por isso é muito importante Você me seguir lá E gente, assista os próximos vídeos Que são vídeos bem legais Valeu, fui! Tchau Tchau